Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Se você nos acompanha há algum tempo, é provável que já tenha ouvido essa pregação antes. Ela é a mais assistida em nosso canal do YouTube. Nessa pregação, ministrada pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes, durante a nossa Conferência Fiel Pastores e Líderes 2015, cujo tema abordado foi o avivamento, o Reverendo Hernandes nos convoca ao arrependimento, mostrando o que realmente importa na vida de uma igreja e de um cristão. Recomendamos mais uma vez esse sermão, para que o seu coração seja tocado e a sua festa seja fortalecida por esta exposição de Apocalipse 3, de 14 a 22. Pedimos que avalie ou curta esse episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 39, Restaurando o Fervor Espiritual, com Hernandes Dias Lopes, na Conferência Fiel Pastores e Líderes de 2015. Irmãos amados, é um privilégio poder partilhar com vocês, nesta noite tão bonita, diante de um grupo tão seleto, a Palavra de Deus. e eu louvo a Deus, porque a Fiel escolheu um tema tão oportuno, tão necessário, tão vital para a Igreja de Deus nesses dias. E a minha oração e a minha esperança, é que o Espírito Santo de Deus opere poderosamente, poderosamente, na nossa vida, no nosso coração, nesta conferência, para que saiamos aqui, fortalecidos, reanimados, cheios do Espírito, com a disposição de buscarmos, este avivamento, até que Ele venha. Eu quero partilhar com você, o texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Eu peço que você abra comigo, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, 9 a 13. Está escrito, Eu, João, irmão vosso, e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me, na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Achei-me em Espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia. Voltei-me para ver, quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante, a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel, e verdadeira, o princípio, da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és quente, nem és frio, nem quente, quem dera, fosses frio, ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico, e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, que tu és, infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu, aconselho-te, que de mim, compres ouro refinado, pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja, manifesta a vergonha, da tua nudez, e com lírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, eu repreendo, e disciplino, a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te, eis que estou a porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e searei com ele, e ele comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo, no meu trono, como eu venci, e sentei com o meu pai, no seu trono, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, amém. Irmãos queridos, os anos mais sombrios, da perseguição, a igreja, haviam chegado, desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador de Roma, Nero era um homem louco, era um homem devasso, era um homem violento, mandou matar a sua própria mãe, desde que este homem, assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras, de uma perseguição cruel, e avassaladora, se formavam no horizonte, anunciando a chegada, de um tempo muito amargo, para a igreja de Deus. 10 anos depois, que este homem assumiu o governo, em 54, precisamente no dia 17 de julho, agora de 64, segundo os melhores historiadores, ele mesmo, colocou fogo, na capital do império, por causa da sua megalomania, queria construir, uma Roma mais bela, mais pujante, mais magnificente, subiu para o alto, da torre de Becenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá, o espetáculo das chamas, lambendo a capital do império, foram sete noites, e seis dias de incêndio, de 17 de julho, a 24 de julho, quando o incêndio acabou, a cidade de Roma, estava devastada, dos 14 bairros de Roma, 10 deles, foram destruídos pelas chamas, os 4 bairros restantes, densamente povoados, por judeus e cristãos, dão maneira um álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma, nos cristãos, e começa então, uma brutal e sangrenta, perseguição contra a igreja, os historiadores afirmam, que faltou madeira, para se construir cruz, tamanha quantidade de crente, que foram crucificados em Roma, uma verdadeira chacina, um verdadeiro banho de sangue, dois anos depois, anos 66, explode uma rebelião dos judeus, em Cesaréia Marítima, porque uma sinagoga, fora profanada, e os elotes, que nunca foram favoráveis, ao governo de Roma, em Israel, rebelaram-se contra Roma, e Roma manda para lá, o general Tito, para tentar controlar, aquele motim, aquela revolta, aquela rebelião, dois anos depois, anos 68, o Senado, o Senado, depõe o Imperador Nero, Nero, tira a sua própria vida, dois anos depois, anos 70, a rebelião em Israel, se torna incontrolável, então, o general Tito, cerca a cidade de Jerusalém, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, quando todas as possibilidades, de resistência, haviam acabado, Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o Templo de Jerusalém, não fica pedra, sobre pedra, passa milhares, ao fio da espada, e promove, aquilo que nós chamamos, de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus, de todos os tempos, desde o ano 70, a 14 de maio, de 1948, quando Israel retorna ao seu território, nesse mesmo ano 70, o Imperador Vespasiano, inaugura em Roma, o Coliseu, o chamado Coliseu Romano, que numa festa, de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos, foram mortos, com requintes de crueldade, enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados, da Líbia devorarem, uma verdadeira chacina, ano 81, assuma o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade, com que perseguiu a igreja, este Imperador, vai ser o primeiro, a rogar para si, o título de Senhor e Deus, pois foi este Imperador, que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos, vale destacar, que neste tempo, todos os apóstolos de Cristo, já estavam mortos, pelo viés do martírio, João, era o último representante, do colégio apostólico, sólido, certamente, a intenção de Domiciano, era calar a voz, do último apóstolo, do Senhor Jesus, fechando-lhe, todas as portas da terra, mas quando todas as portas da terra, se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse, sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, até nas horas mais sombrias da igreja, Deus continua no trono, Deus continua governando a história do seu povo, era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João vê, escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda as sete igrejas, Éfeso, Resmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia, quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê sete candeeiros de ouro, ele vê as sete igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem, o mundo só pode ver Jesus, na igreja, e através da igreja, mas o Cristo que João vê, não é o Cristo, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto em terra, angustiado até a morte, erguendo aos céus, forte clamor e lágrimas, suando sangue, na mais titânica batalha da humanidade, o Cristo que João vê, não é o Cristo esbordoado, cuspido, zombado do sinédrio judaico, o Cristo que João vê, não é o Cristo trajado e surrado, do pretório romano, cuja fronte foi ferida, por uma humilhante coroa de espinhos, o Cristo que João vê, não é o Cristo que carrega o leio maldito, pelas estreitas e apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias, de uma multidão ensandecida, e sangue sedento, o Cristo que João vê, não é o Cristo preso naquele leito vertical da morte, suspensa entre a terra e os céus, o Cristo que João vê, é o Cristo vencedor, é o Cristo da glória, é o Cristo que triunfou sobre a morte, o inferno, seus cabelos não estão mais, sujos de sangue e poeira, mas são brancos como a neve, seus olhos não estão mais, empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo, seus pés não estão mais presos ao lenho, são como bronze polido, suas mãos não estão mais esmagadas, pelos cravos, mas sustentam a igreja, a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como a voz de muitas águas, da sua boca sai uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor, diz a escritura, que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz, não temas João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, nós não servimos ao Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto, e está vivo pelos séculos dos séculos, no capítulo 1º, versículo 13, João vê o Cristo da glória, no meio das igrejas, e eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus está aqui no nosso meio, e é porque Ele está aqui, que você e eu estamos aqui, é porque Ele está aqui, que nós temos uma grande expectativa, uma enorme esperança, de que Deus pode nos visitar, e trazer sobre nós, um poderoso reavivamento espiritual, mas no capítulo 2, versículo 1º, nós somos informados, que Jesus está andando, andando no meio dos candeeiros, andando no meio das igrejas, para quê? Para sondar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para consolar a igreja, para fazer promessas, a sua igreja, e eu estou certo, de que Jesus está aqui, sondando-nos, corrigindo-nos, disciplinando-nos, exortando-nos, consolando-nos, fazendo-nos promessas, e na medida que Jesus vai caminhando, entre as igrejas, há um estribilho, que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este, eu conheço, 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 para cinco destas sete igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão, para a igreja de Éfeso, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia, Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, aquilo que o seu pai, não sabe, eu sei, aquilo que a sua mãe, não sabe, eu sei, aquilo que a lei, não sabe, eu sei, aquilo que você fechou a porta do quarto, para ninguém ver, eu estava lá, ninguém pode esconder, nada daquele, cujos olhos, são como chamas de fogo, Ele conhece a sua igreja, Ele não se deixa enganar, por performance humana, Ele não se deixa ludibriar, pelo verniz das emoções, Ele conhece a verdade no íntimo, mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão, Ele diz assim, eu conheço a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico, me conforta isso, porque Jesus também conhece as suas dores, os seus gemidos, os seus soluços, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as angústias que assaltam o seu peito, as dores profundas, que latejam em sua alma, Jesus conhece, e Jesus me choca, porque, você e eu, temos uma noção, do que é uma igreja rica, a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, o que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros, influentes nas sociedades? Essa é a concepção que nós temos de uma igreja rica? Mas Jesus se dirige, a mais pobre igreja da Ásia, diz, tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre na terra, rica no céu, o que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu, não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus, por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que dizia para si mesma, eu sou rica, eu estou abastado, eu não preciso de nada, Jesus olha para essa mesma igreja, e faz um outro diagnóstico, e diz, tu és pobre, miserável, cego, e nu, mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão, ele vai dizer assim, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, e eu não sei se você já perguntou, porquê Jesus disse isso sobre Pérgamo, vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso que era a capital, quando se disputava na Ásia Menor, que cidade construiria o primeiro tempo de adoração ao imperador romano, como uma divindade, Pérgamo ganha concorrência, e constrói o primeiro tempo de adoração ao imperador, na Ásia Menor, muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte, qualquer lugar onde você coloca um homem no pedestal, qualquer lugar onde tem culta personalidade, qualquer lugar onde você coloca o homem no centro das atenções, aí está o trono de Satanás, porque todo o humanismo antropocêntrico, todo o humanismo que adora o homem, coloca o homem no centro, aí está a ação e o trono de Satanás, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, mas muito provavelmente em segundo lugar, Jesus disse isso sobre Pérgamo, porque Pérgamo era a sede do culto a Esculápio, lá ficava o templo de Esculápio, Esculápio era conhecido como Deus da cura, e o símbolo deste Deus, pagão, era uma serpente, é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico, uma serpente, isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura, muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte, qualquer lugar onde uma pessoa venera uma imagem criada e forjada, pela mente e pelas mãos humanas, aí está o trono de Satanás, porque o ídolo é nada, ele é gesso, ele é mármore, ele é pedra, ele é prata, ele é ouro, ele tem boca e ele não fala, ele tem pés e ele não anda, ele tem mãos e ele não apalpa, ele tem olhos e ele não enxerga, mas por trás do ídolo estão os demônios, o que é magnífico, é que onde Satanás tem um trono, ali Jesus planta uma igreja, para adorar e servir o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está andando entre nós nessa noite, e na medida que Jesus vai caminhando entre as igrejas, Ele tem elogios a fazer, Ele tem censuras a fazer, para duas igrejas, apenas elogios, nenhuma censura, para quais igrejas? para Esmirna, a mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca, Jesus se dirige à igreja de Filadélfia, dizendo, eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti, uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, o que é importante não é ser forte na terra, o que é importante é ser fiel, ao Deus Todo-Poderoso, mas para quatro igrejas, Jesus vai fazer, elogios, e censuras, por exemplo, Jesus elogia a igreja de Éfeso, pela sua firmeza teológica, pela sua fidelidade doutrinária, pelo seu zelo pela sã doutrina, uma igreja que não suportava os falsos apóstolos, uma igreja que não tolerava as obras dos nicolaitas, uma igreja que não transigia com a verdade, uma igreja que não aceitava, abrir as portas para a heresia, para os falsos ensinos, Jesus elogia aquela igreja, pelo seu zelo pela verdade, com isso, Jesus está nos ensinando, que uma igreja jamais pode agradá-lo, se essa igreja não é fiel, as escrituras, se essa igreja não é zelosa pela verdade, se essa igreja não tem compromisso inarredável, com a sã doutrina, você e eu, não temos o direito, de mudar a mensagem, e torná-la mais palatável, para agradar a freguesia, a palavra de Deus, deve ser pregada, com integridade, com fidelidade, porque o papel da igreja, não é ser popular, é ser fiel, Jesus entretanto, se dirige a esta igreja, dizendo, tenho porém, contra ti uma coisa, é que tu abandonaste, o teu primeiro amor, e aqui corremos, um sério risco, porque as vezes, até na defesa, da ortodoxia, uma igreja pode perder, a piedade, mantém a ortodoxia, intacta, mas não tem mais vida, mas não tem mais entusiasmo, mas não tem mais brilho nos olhos, mas não tem mais calor espiritual, tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, e é preciso alertar-nos, que nada mata mais, do que a ortodoxia morta, pessoas que tem a mente, arejada pela verdade, mas o coração está seco, está árido, já colocou a vida cristã, no piloto automático, o culto acontece, a pregação, a oração, os cânticos, mas tudo dentro de um mecanicismo árido, não tem mais vida, não tem mais entusiasmo, não tem mais amor por Deus, o coração não arde mais, os olhos não brilham mais, não mais a alegria, exultante e cheia de glória, e eu posso lhes dizer irmãos, que a ortodoxia é necessária, que ela é vital, que ela é insubstituível, que nós jamais podemos negociar a verdade, mas só a ortodoxia, sem piedade, não serve, Jesus se dirige à igreja e te atira, e Ele elogia aquela igreja, porque agora quando escreve, esta igreja tem mais fé, mais obras e mais amor, do que lá atrás, quando ela começara, mas Jesus diz assim, eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa de Isabel, que induz o meu povo, a prostituição, notem isso, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, te atira, tinha amor, mas não tinha doutrina, da mesma maneira, que uma igreja ortodoxa, sem vida piedosa, não agrada a Deus, também uma igreja, que tem comunhão, e tem amor, mas não tem a sã doutrina, não agrada a Deus, nós não podemos divorciar, o que Deus casou, nós não podemos separar, o que Deus uniu, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque naquela igreja, tinha gente fiel, pronta a morrer pela sua fé, como seu líder Antipas, segundo os historiadores, ele morreu carbonizado, dentro de um boi de bronze, encandecido, mas nessa mesma igreja, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, nesta mesma igreja, tem gente flertando com o mundo, nesta mesma igreja, tem gente que está com o pé, dentro da igreja, e outro fora da igreja, pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum, eu escutar a seguinte pergunta, qual a avaliação que o senhor faz, da igreja evangélica brasileira? sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, às vezes me pergunto assim, qual a avaliação que o senhor faz, da igreja presbiteriana do Brasil? às vezes a pergunta é mais endereçada, mais específica, qual é a avaliação que o senhor faz, da igreja? O senhor tem o privilégio de pastorear? E a minha resposta é sempre a mesma, eu respondo assim, vai muito bem, muito bem, vai mais ou menos, mais ou menos, vai muito mal, muito mal, muito mal, sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do senhor, que canta no mesmo conjunto coral, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado, numa mesma congregação, Jesus está andando no meio da sua igreja, Ele conhece a sua igreja, Ele elogia a igreja de Sardes, aquela igreja tinha um nome na cidade, uma igreja viva, hoje talvez diríamos, uma igreja vivada, talvez a sua liturgia fosse empolgante, talvez a música fosse eletrizante, talvez as emoções transbordassem, mas Jesus olha para esta igreja, que tem o nome de que é uma igreja vivada, e diz, não, isso não passa de um verniz, você está morta, tem poucos, apenas poucos, que ainda não contaminaram as suas vestiduras, e com isso Jesus me ensina, três verdades, primeiro, Ele me choca, sabe porquê que Ele me choca? Porque a igreja que diz que é pobre, Jesus não, você é rico, a igreja que diz que é rico, Jesus não, você é pobre, a igreja que diz que é viva, Jesus não, você está morto, a igreja que diz que é fraca, Jesus não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta, então, três coisas eu aprendo, primeiro, o que é importante, não é o que você pensa a seu respeito, o que é importante, não é o que as pessoas dizem a seu respeito, o que é importante, é o que Jesus diz a seu respeito, Jesus não tem uma opinião a seu favor, a seu respeito, Jesus tem o diagnóstico, Ele conhece as nossas obras, mas queridos irmãos, para uma igreja, não tem elogio nenhum, apenas censuras, que igreja é essa? Laodiceia, eu peço que você vá comigo agora, para o capítulo 3, é curioso que a igreja que recebe apenas censura de Jesus, que mais fez Jesus sofrer, é a igreja que tem a melhor opinião de si mesma, de todas as sete igrejas, tem a melhor autoavaliação, essa igreja se olhava no espelho e dizia assim, estou bem na fita, ela aplaudia a si mesma, ela formava um grande coro, diante do espelho para cantar o hino, quão grande és tu? E eu gostaria então, com a sua Bíblia aberta comigo no texto, olhar três coisas aí, primeiro, dos versos 15 a 17, Jesus vai fazer um diagnóstico, dos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo, dos versos 21 a 22, com base no verso 14, Jesus vai fazer uma promessa, vocês sabem que Laodiceia, ficava na região do vale do Rio Lico, a região mais fértil da Ásia, ainda hoje a região mais fértil da Turquia, vocês sabem que naquele vale, ficavam três cidades, e Herápolis, Colossos e Laodiceia, distante uma da outra, nove quilômetros, eram tão pertas, que quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele ordenou que a mesma carta, fosse lida na igreja de Herápolis, e na igreja de Laodiceia, e Herápolis era a nossa cauda, as novas brasileiras, lugar onde havia uma fonte de águas quentes, há uma montanha lá, chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde as águas brotam quentes, e vão descendo, formando piscinas naturais, em cascatas, e pessoas vinham e vêm até hoje, para tomar banhos nas águas quentes, e terapêuticas de Herápolis, do outro lado do rio, em Colossos, havia fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas, mas em Laodiceia, maior cidade, não havia fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias, as águas vinham por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber, e impróprias para uso terapêutico, o que Jesus Cristo faz? Ele pega esse gancho da geografia, e diz assim, quem dera tu fosses quente, com as águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria, com as águas de Colossos, mas porque tu és morna, com as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque Ele usa a figura do ouro, porque Laodiceia, era a cidade dos endinheirados, dos bancários, era o centro econômico da Ásia Menor, Jesus diz, vocês se orgulham do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres, porque Jesus usa a figura da roupa branca, porque Laodiceia, era o maior centro têxtil da Ásia Menor, Jesus diz, vocês se orgulham, vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas vocês espiritualmente estão nus, porque Jesus usa a figura do colírio, porque Laodiceia, era o maior centro médico, sobretudo oftalmológico, da Ásia Menor, havia lá um remédio, que produzia o pó frígio, de que fazia o colírio, famoso no mundo inteiro, e Jesus diz, vocês se orgulham, das suas clínicas de óleos, mas espiritualmente, vocês estão cegos, sabe o que Jesus está fazendo? Um diagnóstico, mas sabe o que me choca? não é o que Jesus vê na igreja, é o que Ele não vê, se não vejamos, leia sete cartas, e vocês verão isso, a igreja que mais fez Jesus sofrer, a igreja que provocou náuseas em Jesus, não recebe de Jesus, nenhuma censura, nenhuma censura, de problemas doutrinários, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsos apóstolos, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaitas, não tem falsa profetisa Jezabel, não há nenhuma ameaça doutrinária à igreja, nós diríamos hoje, que a igreja de Laodiceia, era uma igreja ortodoxa, mas não obstante, está provocando náuseas, do Filho de Deus, olhe as igrejas, e vocês não verão, nenhuma denúncia de Jesus, de problemas morais, havia problema moral em Pérgamo, havia problema moral em Tiatira, havia problema moral em Sardes, não há escândalos na igreja de Laodiceia, não há denúncia de pecados escandalosos, nem interno, nem provocando escândalos, fora dos portões, diríamos hoje, que Laodiceia, era uma igreja ética, mas estava provocando náuseas, no Filho de Deus, olhe para as cartas, e vocês não verão, nenhuma denúncia de Jesus, de pobreza naquela igreja, havia pobreza, em Esmirna, havia pobreza, em Filadélfia, a igreja de Laodiceia é rica, é próspera, eu acho que os teólogos da prosperidade, não fariam sucesso lá, mas não obstante, essa igreja está provocando náuseas em Jesus, olhe as cartas, e vocês verão, que não há denúncia de Jesus, de perseguição, nem política, e nem religiosa, em Éfeso, na cidade de Laodiceia, havia perseguição religiosa, em Éfeso, havia perseguição política, em Pérgão, essa igreja está em paz, mas está provocando náuseas, no Filho de Deus, irmãos queridos, eu quero crer, eu quero crer, que as igrejas aqui representadas, graças a Deus, são igrejas, são igrejas que zelam pela sã doutrina, eu quero crer, que as igrejas aqui representadas, zelam pela ética, eu quero crer, que as igrejas aqui representadas, são igrejas prósperas, eu quero crer, que as igrejas aqui representadas, vivem em paz, eu quero dizer, que a ortodoxia é uma bênção, eu quero dizer, que o zelo pela ética, é uma bênção, eu quero dizer, que a prosperidade, que vem de Deus, é uma bênção, eu quero dizer, que a paz, é uma bênção, mas mesmo, a igreja ortodoxa, a ética, que está vivendo, prosperamente, em paz, ela pode estar provocando, náuseas, no Filho de Deus, então resta-nos uma pergunta, o que é que Jesus viu, na igreja de Laodiceia, que deu náuseas nele, só uma coisa irmãos, falta, de fervor, espiritual, apatia, mornidão, falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de brilho nos olhos, falta de fogo no coração, falta de zelo, pelas coisas de Deus, é colocar, a vida cristã, no piloto automático, é permitir, que um mecanicismo árido, domine a igreja, e eu tenho rodado, este país, de norte a sul, de leste a oeste, tenho pregado, em mais de mil igrejas, das mais diversas denominações, do nosso país, e eu não tenho dúvidas irmãos, de que o problema, da igreja evangélica brasileira, é falta de fervor espiritual, e eu não estou falando, de emoções, em muitos lugares, elas transbordam, em outros lugares, elas minguam, eu estou falando, de fervor, que como já foi dito, neste culto, não é produzido, pelo homem, só o Espírito de Deus, pode produzir, falta fervor, falta quebrantamento, falta choro, pelo pecado, falta arrependimento, genuíno, falta fome de Deus, falta sede, pela palavra, falta oração, falta avivamento, eu temo irmãos, eu temo, que haja uma onda, de secularização, avançando galopantemente, para dentro das igrejas, evangélicas deste país, o índice de divórcio, dentro das igrejas cristãs, hoje, é quase o mesmo, fora das igrejas, o número de gente, que vai para a cama, com o namorado, e com a namorada, dentro das igrejas, hoje, é quase o mesmo, fora das igrejas, a quantidade de crente, desonesto, mentiroso, que dá cheque sem fundo, e não tem compromisso, com a ética, dentro das igrejas, hoje, é quase o mesmo, fora das igrejas, quer ir ver uma coisa, eu não sei, como é que você está lidando, com isso, na sua região, mas por onde eu ando, os pastores, lamentam comigo, esse fato, as festas de casamento, dos nossos crentes, estão se transformando, numa vergonha, uma vergonha, você sai da igreja, onde você adora a Deus, onde você prega, você ora, você canta, você invoca a bênção de Deus, e dali sai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra, é, o pau quebra, porque a música que rola lá, não tem nada a ver com Deus, mas não, bebidas alcoólicas, se servem todas, as luzes, como uma boate moderna, acendem-se no teto, e o povo de Deus, bêbado, cai na pista de dança, e volta para casa, com as pernas, trôpegas, olha para o retrovisor, e veja as igrejas, que entraram por esse caminho, onde foram parar, ou a igreja tenha coragem, de botar o pé no freio, ou nós entraremos, para dentro desta, avassaladora, secularização, há poucos dias, um pastor me disse, pastor Hernandes, a minha mocidade, sai de uma reunião de oração, e vai para a balada, até de madrugada, nada tem nada mais a ver, eu conheço líderes, que vão fazer um discipulado, na sua casa, e depois de abrirem a Bíblia, e de orarem com o seu discipulando, abrem uma garrafa de uísque, e bebem a valer, introduzindo e matriculando, os seus discipulandos, no alcoolismo, nada tem nada a ver, há poucos dias, um pastor me disse, com lágrimas nos olhos, pastor Hernandes, a minha denominação, não batizou um crente, por igreja, por ano, em média, meus amados irmãos, eu estive agora, retornando essa semana, passada de uma viagem, a Israel e Europa, nós estávamos na Holanda, e a pessoa que nos acompanhava, dando um relatório, da situação da Holanda, disse, até 1960, a Holanda, era um país protestante, onde os crentes, lotavam as igrejas, hoje, os templos estão lá, vazios, apenas com museus, para você tirar uma fotografia, numa única geração, a igreja se perdeu, numa única geração, eu estive agora, em Edimburgo, na Escócia, lá tem um templo belíssimo, na praça principal, da grande, da grande fortaleza, eu entrei para ver, o templo, era cristão, evangélico, mas lá dentro tinha um bar, o templo transformado num bar, eu só pude chorar, em ver aquela cena, irmãos queridos, sabe o que significa isso? Nós precisamos, de um avivamento espiritual, se nós não quisermos, entrar por esse mesmo caminho, se nós não quisermos, colher os frutos amargos, de uma secularização, de uma sequidão espiritual, de uma mornidão espiritual, de uma apatia espiritual, onde as pessoas, já não tem mais gosto, por ir à igreja, onde elas não tem prazer mais, na palavra de Deus, onde ir a um culto, é um peso, onde frequentar uma reunião de oração, é um sacrifício, elas não amam a Deus, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus, e elas substituíram o Deus, das bênçãos, pelas bênçãos de Deus… Depois que Jesus Cristo, faz esse diagnóstico, Ele vai fazer um apelo, e Ele começa no verso 18 assim, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta, a vergonha da tua nudez, e colire o prãozinho dos teus olhos, a fim de que vejas, e Jesus está me ensinando aqui, o segredo, o caminho, da restauração, do fervor espiritual, porque Ele está dizendo, aconselho-te, que tu compres de mim, e Ele que é o dono da igreja, e Ele que é o cabeça da igreja, e Ele que manda na igreja, se apresenta como um mercador, dando conselhos, Ele tem um produto para vender, o produto é vital, e o preço é de graça, aconselho-te, que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, disse Jesus, sabe o que Ele está nos ensinando? Há muitas pessoas, que percebendo falta de fervor, foram buscar fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em experiências heterodoxas, e se perderam nos labirintos, do misticismo, nós não precisamos recorrer, as últimas novidades, do mercado da fé, para buscarmos fervor, para buscarmos avivamento queridos, nós precisamos nos voltar para Jesus, é só Ele que pode aquecer o nosso coração, é só Ele que pode inflamar a nossa alma, é só Ele que pode derramar sobre nós, poderosamente no Seu Espírito, porque quando os nossos olhos se abrem, para contemplar a beleza, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o nosso coração aquece, e quando os nossos olhos se abrem, e o coração aquece, os pés se apressam, e quando os olhos se abrem, e o coração aquece, e os pés se apressam, os lábios se abrem, para dizer que Ele está vivo, e que Ele é a razão da nossa vida, quando chega o verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer, e tem uma ordem a dar, e a declaração é esta, eu repreendo e disciplino há quantos anos, e a ordem é, arrepende-te, irmãos, eu reconheço que Jesus, pegou extremamente pesado, com a igreja de Laodiceia, usando uma linguagem dura, cáustica, náusea, vômito, desconforto, nada provoca tanto desconforto em Jesus, do que uma igreja apática, morna, árida, mas sabe porquê, que pegou pesado com esta igreja? Sabe porquê Jesus pega pesado com você e comigo? Porque Ele está dizendo o seguinte, eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não posso aceitar que você, viva uma vida árida, morna, apática, eu não fui a cruz, eu não morri, ressuscitei, voltei aos céus, e derramei o Espírito Santo, para produzir uma igreja apática, então Jesus dá uma ordem, se pois zeloso, e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta, quando chega no verso 20, Jesus docemente se apresenta e diz, eis Cristo a porta e bate, se alguém ouvir a voz, e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com Ele, e Ele comigo, que Jesus nos convide a cear com Ele, é um milagre, mas que Ele queira cear conosco, é graça, a única maneira de um coração aquecer, é estarmos a sós com Jesus, aos pés de Jesus, na intimidade de Jesus, depois que Ele faz, este apelo, Ele vai fazer a promessa, no verso 14, Ele diz, porquê que Ele tem competência, e autoridade, para fazer esta promessa, porque Ele se apresenta assim, estas coisas diz o amém, Ele é a última palavra de Deus, para você e para mim, se nós não ouvirmos a voz dEle, não há mais esperança, para a nossa alma, estas coisas diz, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele promete, Ele cumpre o que promete, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo, e Ele é o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez, e se Ele chamou a existência, as coisas que não existiam, Ele é poderoso, para restaurar o fervor espiritual, no nosso coração, nesta noite, a promessa é essa, está no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com o meu Pai, no seu trono, por uma igreja que valorizava, o glamour do mundo, a riqueza do mundo, as glórias do mundo, Jesus, eu tenho coisa melhor para vocês, eu tenho o trono, e Jesus faz uma transição maravilhosa, da intimidade da mesa, para a publicidade do trono, quem se assentará com Ele, publicamente no trono, exatamente, quem assentou-se com Ele, intimamente, à mesa, por isso Ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas, no ano 2011, irmãos, eu fui visitar essas sete igrejas, e eu confesso para vocês, que na medida que eu caminhava, e meditava sobre esse assunto, muitas vezes, as lágrimas vieram aos meus olhos, porque essas sete igrejas, estão literalmente mortas, literalmente mortas, o que você vê, são escombros, pedras reviradas, uma vaga ideia, de uma igreja, que existiu no passado, mas nessa mesma região, hoje, não tem sequer 1% de crentes, sabe porquê, que essas igrejas morreram, porque elas não ouviram, o que o Espírito Santo, disse a elas, olha para a Europa, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento, os puritanos, onde aconteceu o movimento, os moráveis, onde aconteceu o movimento, o movimento pietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram grandes, reavivamentos espirituais, Europa hoje, é conhecido como um continente, pós cristão, você vai a Genebra, onde já foi uma maquete, viva do Reino de Deus, parece que não há mais vestígio, de vida cristã, autêntica naquele país, estive pregando na Inglaterra, o ano passado, e um pastor com lágrimas nos olhos, me disse assim, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais, o país de João Wesley, a Inglaterra não é mais, o país de George Whitfield, a Inglaterra não é mais, o país de William Carey, a Inglaterra não é mais, o país de William Wilbur Forrest, a Inglaterra não é mais, o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Radon Spurgeon a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd-Jones a Inglaterra não é mais o país de John Stott a Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins o patrono dos ateus os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boatos, em mesquitas muçulmanas sabem porque as igrejas estão morrendo na Europa? é porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas olha para a América do Norte, olha para o Canadá, para os Estados Unidos onde aqueles países tão fortes, tão arrojados na evangelização do mundo hoje algumas igrejas históricas rendidas ao liberalismo perdem centenas, milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos enormes igrejas vazias seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo tomados de assalto pelos liberais produzem morte o ano passado eu estava pregando em Nova York numa conferência quando terminou aquela conferência eu fui pregar numa igreja evangélica da cidade enquanto o pastor me conduzia àquele templo ele mostrou onze templos que estavam sendo vendidos não tinha mais gente para frequentar sabe porque as igrejas estão morrendo? na América do Norte porque há igrejas morrendo lá vitimadas ou pelo liberalismo de um lado ou pelo sincretismo religioso do outro ou pelo secularismo de outra parte ou pela ortodoxia morta é porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas olha para o Brasil irmãos onde nós já temos sinais de denominações inteiras se rendendo ao liberalismo onde pastores já não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus infalível inerrante e suficiente igrejas que em vez de avançarem contra as portas do inferno já estão dando marcha ré e perdendo membros ano após ano olha para o Brasil e você vai ver mega templos lotados e lotados de multidões e multidões mas aí não tem evangelho não se prega sobre a graça não se prega sobre a cruz não se prega sobre o novo nascimento não se prega sobre a justificação pela fé não se prega sobre a santificação não se prega sobre o Espírito Santo não se prega sobre as bem-aventuranças eternas não se prega sobre a condenação eterna não tem evangelho e onde não tem palavra de Deus não tem o Deus da palavra olha para o Brasil e você vai ver denominações históricas que embora mantenham a ortodoxia mas muitas delas já perderam o fervor já perderam o entusiasmo já estão secas já estão áridas já estão mornas já estão apáticas precisando de um sopro de vida oh irmãos nós precisamos de um avivamento espiritual nós precisamos de um sopro do céu nós precisamos do vento impetuoso do Espírito para soprar as cinzas para reacender as brasas para levantar um fogo santo que queima que limpa que purifica e que alastra em nome de Jesus nós corremos um grande risco queridos porque a cada três gerações uma igreja pode correr o risco de entrar num processo de esfriamento de secularização de apostasia aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto a segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida a terceira geração que nasceu na terra prometida diz a Bíblia não conhecia Deus mais talvez os nossos avós foram mais crenços que os nossos pais talvez os nossos pais foram e estão sendo mais crenços do que nós talvez nós estamos sendo mais crenços que os nossos filhos se Deus não tiver misericórdia a igreja evangélica brasileira pode legar aos seus filhos e aos seus netos uma igreja apática que Deus tenha misericórdia de nós que Deus sopre sobre nós um alento de vida para que os nossos filhos e os nossos netos herdem uma igreja mais viva mais operosa mais cheia da graça mais cheia do Espírito mais cheia do poder de Deus que Deus nos ajude que Deus nos ajude obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos até a próxima que Deus te abençoe